Então, galera, estou aqui no Ninho do Urubu, diretamente do CT do Flamengo, para anunciar o novo quadro da FlaTV com o nosso querido Fla Fusquinha. O Fusquinha do Mengão! Vem com os amigos que você vai conhecer essa preciosidade que vai levar grandes ídolos, grandes atletas, ex-atletas, atletas de esportes olímpicos e grandes rubro-negros dentro desse Fusquinha numa resenha sinistra. Vem com os amigos! E para realizar esse projeto, ainda bem que eu conhecia a diante automecânica especializada em pintura, carros antigos, que foi atrás do Fusquinha mais querido do Brasil, André. Beleza, amigo. Obrigado, irmão. Estamos juntos. Foi difícil encontrar a máquina. Ela veio do zero até a pintura. Como é que foi? É você que agora vai ter a inauguração e a gente vai conhecer como é que ficou. Isso. Na verdade, nós fizemos um projeto desde o zero, né? Da parte mecânica, elétrica, da parte de lataria. Tudo, tudo, tudo. Isso, tudo. E finalizamos com a pintura personalizada, né? Nas cores oficiais, com a marca oficial, tudo certinho. Isso, estilizado, né? Olha a TV. E aquela pintura que vem depois daquela pele vermelha e preta no Fusquinha, que é o carro mais querido do Brasil. Com certeza. Agora vai ser uma perturbação aí no trânsito. Todo mundo querendo. Já vou botar a placa, não vendo. E o processo, André? Conta para a galera aí. Do nada, do zero, até vir a pintura final com a tinta vermelha e preta do Mengão. Então, Edmil, como é que é o processo que a gente faz? Hoje, nós estamos entrando nesse ramo da reforma dos carros antigos, né? Então, aproveitamos aí o projeto que você propôs para a gente no Cafla TV. E como é que a gente faz hoje em dia? A gente compra o carro, nós desmontamos tudo, né? Praticamente, o carro fica na chapa, né? A gente identifica todas as peças que precisam ser trocadas, né? Então, é feito esse serviço. Em seguida, ele vai para o processo da mecânica. E da parte elétrica, a gente também, a parte de freio e suspensão, o motor é toda revista, né? E a gente finaliza com a personalização da pintura, a estilização. O cara pode pintar como quiser. Como quiser. Aí chega um maluco e fala, eu quero ele vermelho e preto com o escudo do Mengão. Com certeza. Fazemos qualquer coisa. O motor está passante, né? Tá bom. Uma arrancada forte, Fusquinha. Tá. Então, vamos para a revelação que já está. A galera animada aí, se vai dar o que falar, vai dar. Eu vou botar uma plaquinha não vendo, porque vai ser uma perturbação, não está à venda. E está a serviço dos grandes rupros negros. Vambora, vem com os migos, vamos para a revelação. Eu estou louco para ver como é que ficou. O Fusquinha da nação. Uma vez também, eu sei, eu hei de ser. É o meu maior prazer, ver o brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Um barbeiro, um barbeiro, um barbeiro até morrer. Olha aí, cara. Respeitar adiante é outro patamar de oficina. Fazer uma máquina dessa. Vem com o Esmirco. Está aí o Fusquinha mais querido do time mais querido do Brasil. Inaugurado. Agora vamos levar ele para casa. Vem com o Esmirco. Vem com o Esmirco. Vamos lá! Então, eu sou apaixonado por Fusca, né? Inclusive, é o meu primeiro carro. O primeiro e único carro é o Fusquinha. Eu comecei a fazer entrevista dentro do Fusca. Porque eu gosto de dirigir, não sou bom piloto não, mas gosto de dirigir, gosto de ser bom na resenha. Então, comecei a fazer entrevista dentro do Fusquinha. Aí apareceu o Flamengo, né? Porque o Flamengo tem muito atleta, contrata demais, muitos ídolos, muita história para contar. E me sugeriu, amigo, dá para fazer o Fusquinha ficar o Fusquinha do Flamengo? Falei, olha, Zé! Liguei para o meu amigo André da Giante, que é o cara dos carros antigos das pinturas. Levei lá na oficina. E aí nasceu o Fusquinha do Mengão, mais querido. Então, agora eu já aviso a você, rubro negro, você é atleta do Flamengo, você é um grande ídolo, você que conquistou títulos, você que é torcedor apaixonado. Se precisar de uma carona, é só ligar para o Esmigo, que o Flamengo Fusquinha vai te buscar. Que o Fusquinha do Mengão te pegue. Galera, o Poçante está na área, aguardem, porque o quadro novo está chegando. E se você é um grande rubro negro, um atleta, um ídolo, tem história para contar, aguarde que o Fusquinha do Mengão com o Esmigo está chegando para te buscar. Flá TV, mais Flamengo para você. Flamengo Fusquinha